Fala, galera do YouTube! Entra-se-vendo com mais um vídeo pra vocês. Sentiram minha falta? Não, né? Eu tô aqui todos os dias pra vocês com vídeos inéditos. Pra você que é inscrito no canal. Então, não perde nenhuma oportunidade. Já assinei as notificações aí, o Blim Blim Bom, pra você receber todas as notificações do nosso canal de futebol e itens de evento. Pra vocês aí. Tudo que eu gosto, eu mando aqui no canal do M32. Beleza? Então, vamos mais um vídeo de camisas tailandesas. Hoje, quem mandou pra gente foi o Jack. Obrigado, Jack, mais uma vez. Ele só manda camisa top. Essa aqui, ó, com teias de aranha, do velho, pretona. Como eu tô bonito nessa camisa com shape top. Bem, agora vamos falar das camisas que chegaram. Então, se você já quiser comprar uma camisa como essa daqui, que eu tô mostrando pra vocês, eu tô vestindo, vou deixar a link na descrição e também cupom de desconto pra vocês aproveitarem aí. Já que eu não ganho nada com isso, né, mano? Uma pequena comissãozinha que não vai acrescentar em nada pra você aí no seu pagamento. Então, corre lá e garanta o seu, porque o canal do M32 está trazendo vários parceiros. E não só, vários parceiros pra poder beneficiar vocês que gostam de camisas como essa daqui do Napoli. Olha só que camisa chique. E vamos ver o que chegou pra mim? Bora lá? Hoje, um box, né, com o meu amigão Jack. Valeu, Jack. Mais uma vez, você é brabo demais, mano. Só camisa fantástica. Chegou uma pro meu filho também. Vou te mostrar agora. Antes... E, ô, galera, o pacotão chegou. Tá até pesadão, mano. Não foi taxado. Chegou em 20 dias, exatamente. Isso aqui demorou até um pouquinho mais. Veio direto, não teve taxa. O Fandega não quis taxar. Graças a Deus. Não tive despacho postal nem nada. Então, pô, garanta já a sua camisa, seu conjunto. Inclusive, tem um conjunto aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que é bem legal, bem bacana mesmo. Então, sem mais delongas, né, mano? Sem mais enrolação. E quanto que vai pagar numa camisa dessa? Deixa linda. São também pra você ir lá, olhar o preço direitinho. E também tem um grupo do WhatsApp. Você pode entrar lá e tirar suas dúvidas com todas as pessoas que já compraram com o Jack e papai. E você vai saber se presta, se não presta, se vale a pena, se não vale a pena. Quanto que pagou, quanto tempo que demorou. Pode conversar com todo mundo lá e trocar ideia. E vem comigo que agora é esse unboxing. Não, vou fazer mágica não pra vocês verem o que tem dentro do pacote. Prá, 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 prá. O pacote tá recheado, papai. Olha que coisa linda. Mano do céu. Uau! Ó, só coisa top. Eu vou mostrar a primeira camisa que já chegou aqui pra mim. Porque meu filho pediu e, cara, meu filho quando me pede as coisas, eu peço pro Jack. O Jack atende na hora. A camisa do Miami do Messi. Olha só que coisa linda. Eu pedi sem personalização mesmo, principalmente pra ficar mais topzera, né, cara? Pra poder usar mais tempo, dar uma passeadinha. Sem nome, sem nome, sem nada. A camisa é muito braba. Tamanho M pro meu filhão aí. Linda demais. Olha que coisa chique. Gostaram também? Mano, pode comprar assunto e o material é brabo, ó. Tem todos os detalhes da camisa. Braba, tailandesa, bordada. E, porra, nossa senhora. Olha só as Miami do Messi. Que isso, cara. Que legal pra caramba. Olha só o alto relevo que tem aqui na camisa, cara. No detalhe. Olha que coisinha chique. Dá pra ver aí? Que dame. Bordadinha aqui no Adidas. E, mano do céu, olha só o tanto de etiqueta que tem na Baragaça, papai. Pô, que camisa premium, tá? Camisa linda demais. Olha só. Se você gostou, mano, e quiser mais detalhes com essa camisa. I read. Aí, olha que coisa linda. Se quiser mais detalhes, você pode entrar no grupo do WhatsApp e deixar aí, tá? Na descrição. Se quiser comprar também, deixa link também pra você comprar aí. Pode chamar o Jack. Pode chamar o Venom também, se quiser importar essas camisas aí. Que eu dou todo o suporte pra vocês aí. Pode dar aquela chamadinha lá que a gente dá uma moral, tá bom? Porque eu preciso, se vocês precisarem, a gente tá aí pra poder ajudar, tá bom? Eu vou vestir porque eu já tenho a camisa deles aí. Obrigado mesmo aí ao Jack por ter mandado a camisa pro meu filhão. Mas agora chegou a hora de chegar as camisas do meu pai. Essa aqui é a da Juve que eu tava querendo pra caramba. Rapaz, que coisinha linda, hein, mano? Olha só. Ai, caraca, eu tô muito ansioso pra ver essa camisa, né? Olha que coisa linda. Olha isso. Mano, essa camisa da Juvenus tá muito linda com preto e amarelo. Eu sou muito fã de preto e amarelo. Olha o detalhe tudo em amarelo. Parece um dorado. Olha que coisa chique, cara. Nossa senhora. Ficou bonita essa camisa, cara. A Adidas tá caprichando mesmo aí. Eu acho que tá caprichando mais que a Nike. A Nike tá meio... Pô, foda-se, né, mano? Mas a Adidas, irmão, cresceu pra cacete. Se eu não falar que passou a Nike aí, eu tô mentindo, hein? Que isso, mano? Que camisa bonita. E 3XL, né, velho? Essa aqui 3XL. Pô, tamanho do pai. Vou poder usar no final de semana. Rapaz, que isso. Eu vou jogar aqui. Nossa, vamos vestir. 1, 2, 3 e o auditor. Vamos lá, ajuda a gente aí. 1, 2 e... Uou, caraca, viado. Ficou lindo, mano, hein, filho? Quem é isso? Que camisa bonita, mano. Olha só esse amarelo roxo. Caprichado, hein? Essa aqui é a minha, né? Então eu vou tirar essa etiqueta aqui e mostrar pra vocês aí como é que veio. Juventus, Pata, EXL. Essa aqui é a camisa J-Jersey. Caraca, que linda, hein? Que gostou dessa aqui? Gostou mais dessa ou da Miami? Ou a que eu tava usando do Napoli? Eu gostei até agora, mas do Napoli, né, mano? Essa aqui também tá bonita. A Adidas tá com esse padrão agora, né? Padrão na construção. Mas os desenhos são diferentes em cada time. Então tá muito bonita. Tem o Jeep aqui. Gostei demais. Fiquei bem legal. Bora jogar o final de semana. E agora o que chegou pra mim foi uma coisa bem interessante que vocês podem comprar também lá no Jack. São, na verdade, aí, ó, conjuntos, cara. Olha só. Blusa e calça. Vamos mostrar a primeira calça? Rapaz, conjuntinho, bravo. E tá barato pra caramba. Vou deixar preço pra vocês na descrição, deixar o link pra você ir lá conferir. E olha como tá bonita a camisa do Corinthians. Essa aqui é Corinthians na cabeça. Olha só que linda, velho. E o Jack conseguiu pra mim o 2XL, tá? É o máximo que tem aí no conjuntão. 2XL, muito linda. Achei brabíssima. Olha só a bordada aqui, ó. Nosso queridíssimo Corinthians. Palaca. Mano, um item. Simbolizão da Nike aí. Nossa, ó. Tem até um zíper aqui embaixo pra ajudar a calçar ainda. Rapaz, ó. É coisa chique, mano. É coisa linda, tá? Material de primeira qualidade aí pra vocês. Quer comprar a sua? Deixar ali na descrição. Então, ó. Garanta lá. Pode comprar o cupom também do canal do Superdial. E aproveita aí essa promoção. E, ó. A calça eu não vou vestir, não. Mas a blusa não vai usar agora. Que isso. Vou tirar essa preta aqui. Olha só. Nossa, eu tô felizão, mano. Eita, cara. Blusa da Nike, da Corinthians. Timão. Caraca, eu uso todo tipo de camisa. Inclusive, eu tô até pegando pra mim agora uma camisa do grande Palmeiras. Rival do Corinthians. Mas eu vou usar também, cara. Você vai ver. Cara, que camisa bonita. Nossa, que blusa linda. Ó, material leve. Caraca, serviu certinho. 2XL. Ficou bem legal. Nossa senhora. Já dá pra embora com ela, senão. Olha isso. Olha isso. Rapaz. Mas ficou bonito, hein. Eu tenho que emagrecer um bocadinho. Fazer um regi. Mas, ó. A camisa é show. Show, show, show. Show de bola. Obrigado, Jack. Obrigado a você que assistiu o vídeo. Deixa o like. Inscreve no canal. Entra aí no nosso grupo do WhatsApp pra você ir lá comprar uma camisa dessa aqui pra vocês. E eu gostei demais. Se você gostou aí do que tá vendo, já comenta. Deixa o like. E já comenta também se você já comprou alguma camisa com Jack. Comprou alguma camisa tailandesa, como essa aqui que eu já mostrei pra vocês. Já usou o cupom no canal. E também de onde você tá falando, né. De onde você tá vendo esse vídeo. De qual cidade, país, estado. Mano, manda tudo aqui agora nesse link aí de baixo pra eu conhecer um pouquinho vocês. Tá bom? Gostei. Ó, que coisa chique. Top. Valeu. Valeu, Jack. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Você nos vê. Tchau. 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 Obrigado.